Olá a todos, eu vou fazer a colheita de algumas pitais aqui em casa. A primeira é essa aqui, está em um vaso, uns 11 litros, mas provavelmente as raízes estão entrando nesse outro vaso aqui, que é onde está esse pé de café. Ela está subindo aqui e está indo ali no telhado. Então tem esse fruto aqui, essa é uma Coney Meyer, é aquela de flor vermelha. Esse ano foi o primeiro fruto. Esse ano foi o único fruto, acho que ano passado, que produziu essa daqui. Então, vou tirar aqui. Essa é a Coney Meyer. Olhando assim, parece que é a pôr vermelha, mas não é, é pôr branca. O fruto é relativamente grande, normalmente o fruto dela está dando bem pequenininho. Ela tem um botão floral ali, tinha dois, tem algum outro, mas são dois botões florais ainda. Então, provavelmente vai dar mais algum fruto. Mas vou mostrar a outra ali para vocês. Aqui está no chão aqui. Ali foi polinizado 5 do 3. É uma Gold, polvo amarelo. Ali atrás, bem aqui, tem uma outra polvo amarelo. Foi polinização cruzada. Lá tem uma polvo amarelo, se não me engano é Vênus, ou é a Vênus, ou é a Zamorano. Então, tem uma lá. E tem outra aqui. Também agora é de Março. Vou lá na frente. Colher aqui, que está boa para colher lá, que tem uma Zamorano. E mostrar as que estão lá, que vingou. Está no vaso. Aqui é uma vermelha comum, que vingou. Aqui outra vermelha. Ali, outra vermelha. Aqui tem outra vermelha. Aqui é o cavalo. O cavalo é branco, então aqui é uma branca. E ali são amarelo, que é o enxerto. Aqui é uma vermelha, não sei qual que é. Uma vermelha aqui. Outra vermelha aqui. Tem uma outra vermelha ali na ponta. Aqui é da mesma, a Zamorano. Então, o fruto bem maior. Duas, o Zamorano, a Konnemaier. Essa é a Zamorano, que é a que eu vou colher. Aí para cá não tem... Não tem fruto. Ali na frente. Consegui polinizar cinco. Então, vingou cinco da branca. Então, eu vou colher essa daqui, que é a Zamorano. E é um fruto bem grande. Está num vaso pequeno. Aquele vaso aqui. O enxerto... Aqui era o enxerto. O enxerto secou, que era o enxerto feito aqui. Mas, como ela desceu a raiz aqui. Então, não teve problema da planta morrer. Então, ainda eu... Acho que esse é o segundo fruto que eu colhi desse pé. Então, aqui está... Vou sair do sol aqui. Então, está aqui os dois frutos. Na colheita de hoje. A Zamorano, ou a vermelha. Bem fluorescente. Fluorescente e bem escuro. E a Zamorano e a Cunemar. Então, esse é o vídeo de hoje. Colheita dessas duas vitais. Então, provavelmente vai ter mais um vídeo. De mais uma colheita. E, às vezes, talvez vai ter mais uma floração. Aqui na frente aqui. Tem um botão floral. E tem aqui lá do fundo. Acho que tem mais... Acho que tem uns seis no total. Os que estão aqui na frente e os lá no fundo. Então, pode ser que venha mais uma floração ainda. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.